Com apenas 5 horas restantes de sol, eles precisam decidir onde fixar residência. Primeiro, temos que montar o acampamento bem rápido. Temos que achar um lugar nivelado, um ponto com boa cobertura para nos proteger do vento e da chuva. Que tal aqui? Não, não vai dar certo. Billy manda Bear subir em uma árvore para ter uma visão mais ampla. Aves tem um bom lugar. É por aqui, nesta direção. O solo parece muito bom. Ele é bem plano. Nossa, isso aqui é ótimo. Até que não é ruim, não. É excelente, eu adorei. Que maravilha. Para a maioria das pessoas, é só uma clareira na floresta. Para os Brown, é um novo lar. Tem um grande movimento de ursos por aqui. Tem algumas pegadas. Eu acho que é bem recente, provavelmente de hoje de manhã. Tem mais umas por aqui, olha. Essa parece um pouco maior. Olha o tamanho dos dedos. Aqui eu só estou vendo três, então com certeza é um urso enorme. Com a notícia da existência de ursos por perto, Billy organiza uma força-tarefa para vasculhar a área. Agora foi? Foi. É isso aí. Todo mundo pronto? Claro. Existem mais ursos partos na ilha de Chicago do que em qualquer outro lugar do mundo. A gente sabe que tem ursos por aqui, mas eu quero ver se estamos invadindo um covil e correndo perigo. Bear fica na clareira para proteger o resto da família. A noite chega e os nove integrantes da família Brown vão dormir no abrigo. Todos estão cansados da longa viagem e do dia de trabalho pesado. O que foi isso? A noite chega e os nove integrantes da família Brown vão dormir no abrigo.